Oi gente, tudo bem com vocês? Como que tá a digestão de vocês? Me falam? Você digere bem os alimentos, come e fica tranquilo? Vai comer uma feijoada e fica tranquilo depois dela? Fica ali arrotando aquilo, voltando, com aquele gosto de feijoada o dia inteiro? Ou você vai pra um churrasco e fica o dia inteiro arrotando o gosto de carne? Ou então, o almoço simples que você acredita que está em equilíbrio, normal que você pega no restaurante, faz todas aquelas misturas que tem no self-service e vai pro trabalho à tarde com o abdômen todo inchado e distendido? Quantas pessoas estão dessa forma? Isso é a famosa hipocloridria, que eu já gravei vídeo aqui explicando, e é causada por vários motivos, né? O uso de medicamentos, o estresse, a correria que a gente tem hoje em dia, bebida alcoólica, a própria alimentação. Então, quando o nosso estômago não está ácido o suficiente, por baixo a produção de enzimas e ácido clorídrico, não vai haver uma boa digestão dos alimentos. Então, aquilo vai fermentar, estufar, produzir gases. Se você não tiver uma alimentação em equilíbrio, isso vai piorar. Então, imagine uma pessoa que está ali no self-service, intervalo do trabalho, já chega estressado. Aí, pra tentar equilibrar um pouquinho, dá aquela vontade de comer doce, aí vê lá no self-service uma fatia de melancia. Vai pegar uma fatiazinha de melancia pra depois do almoço. Um pedacinho de manga. Opa, vi um estrogonofe, um pouquinho de estrogonofe. Caramba, cheguei na parte dos queijos. Um queijinho só pra alegrar a minha vida. Então, alimentos que fermentam, que vai desequilibrando mais ainda a saúde estomacal e intestinal. Então, de quebra, não, não vou pegar um refrigerante, vou pegar um suco. Aí, vou pegar um suco aí de melancia, um suco de laranja, porque eu sou saudável. Então, são vários fatores que aquela pessoa está ali tendo naquele momento do almoço que vai desequilibrar a saúde estomacal e intestinal, produzindo aqueles gases que eu disse, distendendo o abdômen. Por quê? São alimentos que fermentam. Então, por exemplo, o leite, o creme de leite que tem ali no estrogonofe, é um alimento que vai fermentar o suco de manga, de melancia, de laranja. São sucos que vai fermentar nesse intestino, porque não é o momento de estar tomando aquele líquido. O momento da refeição, a gente tem que dar prioridade para a refeição, para aquele sistema do estômago e intestino diger aquele alimento. Se tiver o líquido, vai estar diluindo essa refeição e diminuindo a produção de ácido clorídrico. Ou seja, o pH não vai ficar como deveria ser ácido. Então, o que acontece? A gente, como profissional, como nutricionista, vai estar orientando o paciente o melhor tipo de chá antes das refeições, se for beber um suco, o melhor tipo de suco, e se for comer fruta depois do almoço, o melhor tipo de fruta. É claro que o ideal também é não comer a fruta depois do almoço, a não ser que seja uma fruta digestiva, como abacaxi e mamã. Então, o abacaxi vai ter enzimas digestivas e o mamão também, bromelina e a papaina, que vai estar ajudando a digerir esse alimento. Então, por exemplo, você vai numa feijoada, você vai num churrasco, é legal comer o abacaxi depois com canela, por exemplo. A medicina chinesa nos mostra muito isso, que tem temperos, especiarias e alimentos que ajudam a aquecer o corpo e melhorar a digestão, como a canela e o gengibre. Então, por exemplo, o gengibre você pode estar refogando um vegetal, colocando-lhe uma carne, que vai estar melhorando a sua digestão, e a canela você pode estar colocando nessa sobremesa, ou até mesmo num chazinho antes da refeição. Um chá digestivo, você pode estar colocando canela com gengibre, espinheira santa, guassatonga, menta, alecrim, hortelã. São ervas interessantes para estar ajudando a melhorar a digestão desse paciente. Mas, mesmo assim, não é tratar a causa. Se essa pessoa está constantemente com todo esse desequilíbrio estomacal, precisa ter um acompanhamento com o nutricionista, e se não melhorar, a gente precisa encaminhar para um gastro, para avaliar o que realmente está acontecendo, se tem um desequilíbrio a mais. Mas, no geral, seguindo essas orientações, e quando a gente suplementa enzimas digestivas e melhora a produção de ácido clorídrico, a gente volta a normalizar a função intestinal e estomacal.